Churrascaria Bela Rio, uma das mais tradicionais de São Paulo, com madeira única no preparo das carnes e um buffet bem diversificado. Temos também massas, frios, quentes, saladas, atende no almoço e jantar em rodízio. Tem estacionamento gratuito com manobrista. Churrascaria Bela Rio, no mesmo endereço há 38 anos. Avenida Presidente Castelo Branco 6100, próximo a Ponte Freguesia do O. Reservas 3611-1977. Transcrição e Legendas Pedro Negri